Meu nome é Vinícius, eu estou com 28 anos, trabalho como técnico de processo aqui no Espírito Santo. Eu já, na minha adolescência, eu já fiz o inglês, cheguei até o nível avançado, porém, eu sempre tive muita dificuldade em falar. Conseguia ler bem, conseguia entender o que as pessoas falavam, mas quando eu precisava expressar minhas ideias, eu não conseguia. Eu sempre travava, a minha língua trava e eu não conseguia pensar. O cérebro pensava às vezes, mas eu não conseguia soltar aquilo. Hoje, com o Rota, eu consegui estar expressando mais, trabalhando mais o cérebro e estou ganhando mais insight. Na hora que tem a pergunta, eu já sei a resposta e está sendo muito positivo. Assim, das minhas maiores conquistas até agora, é estar fazendo parte desse time do Rota da Fluência. Porque é uma coisa totalmente diferente, é uma metodologia moderna, não é aquela coisa amassante que só gramática, gramática, tem que colocar o termo no local certo. É como você fala naturalmente e ele tem me mostrado que eu sou capaz de aprender e sair daqui falando o inglês naturalmente. da mesma forma que eu estou falando o português agora para o vídeo para vocês. E isso tem me tornado uma pessoa melhor, assim, questão de organização, porque tem que dedicar. Cada vez mais eu estou me organizando, tentando me dedicar o meu tempo máximo a melhorar. Porque quando a gente quer, a gente conquista. Oi, professor. Como você está? Eu estou bem e eu vou falar sobre minha rotina um pouco. Bem, eu usually wake up at 7.30 e take a shower, e depois eu tenho breakfast. Depois disso, eu gosto de ver meu schedule, porque eu quero saber quais tarefas eu preciso fazer durante aquele dia, aquele dia específico. E às vezes eu vou para o gym três vezes por semana quando eu tenho tempo. Eu gosto de ler um livro na noite. Uma vez por semana eu gosto de assistir o soccer no TV, series, movies. E às vezes eu gosto de ir ao Cachoeiro para ver minha fiancée. Então, isso é tudo para mim. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí